Este programa é livre para todos os públicos. Olá, irmãos! Aqui nós estamos, então, continuando o nosso estudo da história do Brasil, a história propriamente da Igreja do Brasil. Nós falávamos, na última vez, sobre a presença dos jesuítas que acabaram chegando ao Brasil em 1549, com o primeiro governador-geral que os trouxe e os colocou aqui para exatamente evangelizar os índios. Depois, com o segundo governador-geral, já veio Anchieta. Eles chegaram na Baixada de Santos, subiram até onde está hoje a cidade de São Paulo e foram preparando os aldeamentos, sempre com as escolas. E esse trabalho estava indo muito bem, especialmente no terceiro governador-geral, com o Mendes Sá. Então, eles foram combater os franceses, depois os holandeses. O Rio de Janeiro se tornou uma realidade. O Estácio de Sá fundou a cidade do Rio. Mas Portugal entrou numa crise profunda quando, em 1578, morreu o rei Dom Sebastião. O rei de Portugal era filho de João III e que era um homem assim, muito voltado para a igreja, para a religião. Ele fora educado pelos jesuítas e ela estava fascinada com a ideia de combater os mouros, ainda na África. Ele não queria que eles desembarcassem de novo na Península Ibérica. Então, foram combater os mouros, especialmente no Marrocos. E lá ele morreu com apenas 24 anos de idade, solteiro e não deixando descendência. Portanto, de um momento para o outro, não temos um sucessor para a coroa portuguesa. Durante dois anos ainda, assumiu o velho tio, o cardeal Henrique de Avis, que já tinha sido praticamente o chefe de governo nos tempos em que Dom Sebastião era de minoridade. Mas ainda bem em 80, veio a falecer. Falecendo Dom Henrique, agora sim, não há ninguém. Então, assumiu Felipe II da Espanha, já que ele era viúvo de uma das filhas de Dom João III de Portugal. Portanto, na verdade, Felipe II era cunhado de Dom Sebastião. E ele se sentiu no direito de assumir também a coroa portuguesa. E este Felipe II, ele vai assumir o governo do Brasil em 1580 e vai ficar no governo até a sua morte em 1598. Na Espanha, ele já estava desde 1556, quando no falecimento de Carlos V do Império, e era o Carlos I na Espanha. Portanto, filho de Carlos. Este Felipe II, um homem profundamente religioso, neto dos reis católicos, Fernando e Isabel. E ele agora também com a dupla coroa. A coroa da Espanha, com todo o mundo novo aqui na América, a nova Espanha, ainda com as Filipinas, que também pertenciam à Espanha naquele tempo, e agora assume também o Portugal. Era um homem muito religioso. Ele não podia ver a situação que tinha se criado no Brasil no conflito entre os jesuítas e os portugueses, donos da terra e donos da cana no Brasil. Porque o Brasil estava, a essas alturas, produzindo cana-de-açúcar. E quem eram? Eram os empresários portugueses. Todos eles também, muito católicos, muito religiosos, queriam confessar esses meus sacramentos, especialmente preocupados com a Páscoa a todos os anos. E eles entraram realmente em conflito com os jesuítas. Porque os jesuítas não queriam que os índios fossem usados como escravos. Porque os índios, primeiro, deveriam, uma vez, ser evangelizados. Os índios eram homens e mulheres mais fracas. Precisavam, uma vez, se alimentar de outra forma. Então, eles queriam convívio com os índios e não usá-los como escravos. E essas portuguesas, mesmo que prometessem na frente dos jesuítas, quando os jesuítas saíam, eles voltavam a escravizar índios e índias. Então, houve um conflito que chegou ao ponto de, em 1558, os jesuítas declararem greve de confessionário. Isto é, não atender mais às confissões dos portugueses que fossem donos de escravos. E isto ficou assim, essa situação ficou praticamente até que veio Felipe II. E eles, então, apelam a Felipe II que envie outro tipo de missionário para o Brasil. Não só os jesuítas. Porque os jesuítas não estavam atendendo os portugueses empresários da terra da cana e assim por diante. Então, Felipe II envia, antes de tudo, os carmelitas. Carmelitas são homens dedicados, consagrados, e que viviam uma vida especialmente contemplativa. Era um carmelo fechado, mas também, claro, atendiam o povo lá no carmelo, celebravam as missas, os sacramentos, mas, de modo geral, era uma vida contemplativa. Elas vieram para cá e fizeram o seu grande convento no nordeste do Brasil, especialmente em Recife e Olinda. Mais tarde, construíram também em Salvador e no Rio de Janeiro. Os carmelitas progrediram muito rapidamente, ampliaram muito os seus domínios, com as terras, graças às generosas ofertas da coroa portuguesa e também do povo. O povo dava muitos recursos para os carmelitas. Tanto é que eles fizeram prédios enormes, a ponto de, em 1808, no Rio de Janeiro, foram eles que acolheram a família real no convento de Nosso Ardo Carmo, no Rio de Janeiro. E olha, aquela comitiva que veio, fugindo das guerras napoleônicas, era uma comitiva enorme. Eram centenas de pessoas que foram albergadas no convento Nosso Ardo Carmo, no Rio. Ao lado dos carmelitas vieram também os beneditinos. Chegaram ao Brasil em 1581. Tiveram as suas abadias depois destruídas, especialmente pelos holandeses, lá em Olinda e na Paraíba. Claro que receberam logo recursos do povo e do governo para reconstruir todos os seus mosteiros e seus conventos. E eles também, contemplativos, fizeram um grande trabalho. Foram muito perseguidos depois nos tempos de Pombal. Pombal era bastante contra os religiosos e também contra os beneditinos. Mas no Rio, eles se dedicaram especialmente ao ensino, à escola e consideram lá o grande mosteiro beneditino, que, aliás, está lá no Rio até hoje como um dos monumentos da cultura, um monumento extraordinário. Os franciscanos, que também vieram enviados agora por Henrique II, mas eles, a rigor, já estavam no Brasil. Lembro que a primeira missa do Brasil foi celebrada pelo franciscano Frei Henrique de Coimbra, a 26 de abril de 1500. Eles estavam, portanto, de alguma forma já na comitiva de Cabral. Mas, a partir de 1585, eles chegam em Olinda, constroem ali grandes prédios e grandes conventos, e eles formam, aos poucos, a grande província franciscana do Brasil, que foi instalada em 1567. Quando, na celebração do primeiro centenário, em 1777, eles chegaram a ter mil frades, mil freis franciscanos, da Ordem Menor do São Francisco. Mas, depois, receberam duras críticas, duas grandes perseguições, especialmente a perseguição do tempo das regências, quando Diogo Antônio Feijó e os seus deputados queriam, assim, acabar com os religiosos, porque o meio deles era, os religiosos eram todos internacionais, isto é, de muitos países, e eles viajavam de um lado para o outro, e ninguém conseguia claramente saber o que eles estavam levando, especialmente para a Itália, para a Europa. Então, eles eram muito perseguidos. E, quando chegamos à Proclamação da República, em 1889, ainda havia oito franciscanos no Brasil. Tal foi a diminuição da presença dos religiosos. Hoje nós concluímos por aqui, deixando para todos a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.